Olá, pessoas! Beleza? Aqui é Carlinhos Veiga com mais um tutorial. E nesse vídeo aqui eu vou fazer uma pequena análise harmônica. Eu escrevi uma pequena melodia com um acompanhamento e aí a gente vai analisar junto, ver qual o papel de cada nota nessa melodia, nessa pequena composição. Vamos nessa! Beleza! Vamos ver então aqui qual vai ser a composição. A gente tem aqui como fazer uma análise harmônica. E aí tem um pequeno trecho. A primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar qual o papel de cada nota. Na verdade, isso é que é uma análise harmônica. A gente quer entender qual é a função, qual é o papel de cada notinha que está aí. Para isso, o que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar a tonalidade e os acordes que tem aí. Então, a gente tem dois sustenidos, a gente identifica logo que está em Ré maior. E a gente vê aí que na mão esquerda, na clave de Fá, a gente tem... Ré maior, Lá maior na primeira inversão, Sol maior na primeira inversão, Um Lá com sétima, que está sem a terça, mas a gente vai ver que a terça vai estar na melodia. E depois resolve, finalmente, em Ré maior. Bom, isso fica fácil. O que é que a gente vai ter aqui em termos práticos? O Ré maior é o primeiro grau. O Lá invertido é o quinto grau, invertido. O Sol invertido é o quarto grau, invertido também. O Lá, na posição fundamental, tem a sétima. Lá em cima ele vai ter a terça, então a gente vê que é um 5, 7. E depois ele volta para o primeiro grau. Beleza, simples essa análise aí. Agora, o que a gente tem que fazer? A gente vai encontrar na melodia as notas que não fazem parte do acorde. Ou seja, repara aqui. Esse Ré maior aqui, ele está funcionando para esse grupo de colcheias aqui. Esse Lá maior está funcionando para essa segunda parte do compasso aqui. Então, tem algumas notas que estão aqui que não fazem parte do acorde de Ré maior. Tem algumas notas que estão aqui que não fazem parte do acorde de Lá maior. Isso é o que a gente chama de notas melódicas. E cada nota melódica, a depender de como ela é alcançada e de como ela é resolvida, ela tem uma função, ela tem um nome. Então, deixa eu tocar essa melodia aqui para a gente entender. Vamos ouvir aqui a melodia com o acompanhamento. Na verdade, é o tipo da coisa que a gente pode fazer simplesmente olhando para o papel, sem ouvir. É uma coisa que, teoricamente, a gente consegue resolver. Mas vamos ouvir porque, no final das contas, é o que a gente está fazendo, é música. Então, vamos ouvir aqui. Certo? Tocando só a melodia. Certo? Então, vamos identificar aqui. Isso são as quatro primeiras colcheias sobre o acorde de Ré maior. O que é que acontece? Eu tenho aqui o Ré e o Fá sustenido. Nessa primeira setinha aí, tem um Mi, que é justamente uma nota que não faz parte do acorde de Ré maior. Então, qual é a função disso aí? É o que a gente vai ver aí no próximo slide. No segundo tempo aí, no segundo tempo não. No segundo acorde aí, no terceiro tempo, o que é que a gente tem? Eu tenho um acorde de Ré maior invertido e tenho aqui, ó, Si, Lá, Lá. A nota Si não faz parte do acorde de Ré maior. Então, ela também precisa ser justificada. O que é que está acontecendo aí? No segundo compasso, no primeiro tempo, a gente tem o Sol invertido e tem... A gente tem Sol, Lá, Sol. Então, esse Lá precisa de uma explicação. E depois a gente tem quatro semicolcheias aí. Que também as notas Fá, que é Fá sustenido e o Mi, não fazem parte do acorde de Sol maior. Então, a gente precisa justificar isso. Depois a gente tem um acorde de Lá, que ele tem aí primeiro um Ré. E depois ele resolve. Então, no acorde de Lá, com sétima, eu tenho aqui um Ré, que depois vai virar o Dó sustenido, para depois resolver. O que é que acontece? O Ré, ele não faz parte do acorde de Lá. Então, vamos ver aqui o que é que está acontecendo em termos práticos. Olha aí. As siglas estão aí. Então, NP significa nota de passagem. AP significa apojatura. B significa bordadura. NP, nota de passagem, novamente. E R significa retardo. Então, deixa eu explicar rapidamente cada um. Tem alguns vídeos falando sobre cada nota melódica dessa. O que é que acontece? A nota de passagem, olhando para essa primeira aqui, é uma nota que é justamente uma passagem. Ou seja, ela liga duas notas do acorde. A nota Ré e a nota Fá sustenido, elas fazem parte do acorde de Ré maior. E aqui, ela é uma passagem, ela está no meio. Então, a nota de passagem, assim, grau conjunto, tá? E eu saio de uma nota e chego em outra nota. Vou aproveitar logo para falar sobre a bordadura, que parece com a nota de passagem. Mas olha o que acontece com a bordadura. Ela sai por grau conjunto e ela volta para a mesma nota, certo? Enquanto aqui eu tive Ré, Mi, Fá sustenido, aqui eu tenho Sol, Lá e volto para a nota Sol. Se eu fosse para a nota Si, aí esse Lá seria uma nota de passagem. Da mesma forma que se aqui eu voltasse, ao invés de usar o Ré, o Fá sustenido eu usasse o Ré, ou seja, eu tocasse Ré, Mi, Ré. Essa aqui seria uma bordadura, tá? Percebe a diferença? Então, a nota de passagem, ela caminha no sentido e liga duas notas diferentes. A bordadura, ela sai e volta para a mesma nota, tá? Essa é a diferença. Vamos ver essa aqui, a pojatura. A pojatura é uma nota que é atacada por salto. Repara que a nota anterior está cá embaixo. Eu saltei e eu resolvi por movimento contrário e grau conjunto. Movimento contrário não necessariamente precisa acontecer para acontecer uma pojatura, mas normalmente é o que acontece, tá? Mas ela precisa ser atacada por salto e resolvida por grau conjunto. Então, essa aqui é a pojatura. Bordadura, eu já falei. Aqui nós temos duas notas de passagem. Por quê? Porque a gente está com um acorde de Sol maior, então, eu estou saindo aqui do Sol para chegar no Ré. Então, em termos práticos, eu tenho aqui 8, 7, 6, 5. Eu tenho duas notas. Como elas são rapidinhas, configura mesmo a nota de passagem, tá? Fica mais claro ainda. E esse R aqui, que é o retardo, o que é que acontece? Eu deixei aqui a minha quarta suspensa, né? Eu tenho aqui o acorde de Lá com sétima, com a quarta segurando para depois ela chegar na terça. Certo? Então, isso aqui é um retardo. O retardo, o que é que é? Ele é um acorde que faz parte do acorde anterior, ou seja, esse Ré aqui, ele faz parte do acorde de Sol maior. A gente segura, a gente prolonga um pouquinho para depois ele ser resolvido para uma nota que faz parte desse novo acorde aqui. Certo? Então, é isso aí que está acontecendo. E a gente terminou de fazer uma análise harmônica. No final da análise harmônica, a gente tem que ter exatamente isso aqui. os acordes, os graus, mostrando qual função harmônica de cada acorde e as notas que não fazem parte da melodia, ou as notas melódicas que não fazem parte, né? Nota melódica, por si só, já é a nota que não faz parte da harmonia. Então, as notas, a justificativa de cada notinha melódica. Certo? Toca mais uma vez aqui para a gente ouvir. Presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. Tchau, tchau. 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 Beleza? Então, eu toquei cada notinha melódica, cada passagemzinha dessas notas melódicas, duas vezes lentamente, chamando a atenção para cada uma delas. Então, vai acompanhando, esse vídeo é muito bacana porque ele tem aí diversas notas melódicas, ele tem inversão de acorde, ele tem uma análise harmônica bem feita e em cima de uma coisa simples. Então, comece sempre analisando as coisas simples, não vá pegar logo uma peça muito complexa não, porque realmente a gente precisa entender os fundamentos, né? Pega primeiro as coisas mais simples para depois ir complicando um pouquinho, beleza? E é isso aí, aqui foi Carlinhos Veiga com mais um tutorial, não para de ouvir nem para de pensar, hein? Forte abraço e até a próxima. Valeu!